Pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. É nóis com o canal Cabra Leiteiras novamente aí, né? Hoje, né, fazendo mais um vídeo aí, tá? Como forma de gratidão e pra tá agradecendo os inscritos aí, tá? Alcançando aí quase a meta de 5 mil aí no canal, né? E agradecendo aquele que assiste e colabora com o canal, deixando o seu joinha lá, tá? Pra alavancar cada vez os nossos vídeos aí e tá alavancando o canal também, beleza? E pedindo a vocês aí, né, novamente, que curte, compartilhe, tá joia? Pra que nós possamos aí levar o conhecimento aí, não só o meu, mas o de vocês também, deixando lá nos comentários abaixo aí. Aquele que queira iniciar uma pequena criação aí e levar adiante aí, tá joia? É, nada como um dia após o outro aí, fazer um, tirar o leite da manhã aqui, né? Mais uma cesta aqui em casa, dar as duas cabrinhas. Por que que a cabra tá aqui e não tá à vontade hoje? Porque eu passei duas que tá pra parir ali, que ali é mais alto, fica mais seco, mais arejado, tá? E aqui vai ficar mais escuro, né? Se eu for virar elas aqui, pra deixar elas onde elas estão acostumadas, que é tirar o leite no coxo, tá? A foca vai ficar escuro. Então, por isso que tá aqui, tá até amarrada ali pra não se mexer, mas você sabe que não tem necessidade disso, beleza? Então vamos lá, tirar o leitinho aqui. Vou pegar, vou tá pegando ali a água clorada ali, o papel, pra tá limpando o peito aí, higienizando aí. Já volta já. Pessoal, o brilho limpo ali, né? Higienizado ali, seco. Como que interessa aí, cortando um pedaço aí, por que... Adiantar. É, aproveitando aí, né? Como falei no começo aí, pra agradecer os inscritos aí. Mas, olha, se quiser você que curta, compartilhe aí, né? Através do Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal aí, né? E aproveitando a deixa aí, tá respondendo um inscrito aí, ele tá perguntando aí sobre... É... Qual o tempo certo, por quantas vezes devo apartar os cabestinhos das cabras, né? Aí depende muito do seu jeito de criação, que é o... Isaac Araújo. Eu fiz uma colinha no braço aqui, ó. Vai tá lembrando que é muita coisa com uma pessoa só. Isaac Araújo aí, inscrito pro nosso canal. Ele tá perguntando aí qual que é a idade certa e o tempo certo. Vocês vão ver vídeos aí atrás aí, do início aí do canal aí, sobre amamentando, desmama, né? Mochando até aí. Tá? E essa questão é o seguinte, se você deixar mamando na cabra, desde que mame à vontade, aí o suficiente, que seja no mínimo um litro e meio de leite ao dia, na faixa de 45 a 60 dias, né? Dos 45 a 60 dias que já mama isso aí, dependendo do animal. E deixando mamar direto, você já pode tá com 60, 65, no máximo aos 70 já fazendo desmama, né? Deixando em cinco dias aí. E tratando com a ração adequada, né? Conteiro de energia e proteína aí. Agora, pra aquele que já leva direto ao balde ou na madeira, o animal mamando à vontade, o que ele aguenta aí por si, na faixa dos 60 dias, você já pode tá desmamando sossegado já, porque aí desde novinho já vai passando, depois dos 20, 25 dias, já vai passando uma ração balanceada junto com o verde e febre e já vai pegando. Tá? Então, a maior parte da nutrição do animal é durante a desmama, né? Uma desmama bem feita, o animal vai responder aí no futuro, seja pra leite ou pra carne, seja o que for. Tá, jóia? E esse é o Isaac Araújo, tá? Aproveitando aí, tirando o leite e respondendo uns aí. Uns inscritos aí, ó. É, outro inscrito, não peguei o nome, eu esqueci ali. Ele pergunta se ele pode tá castrando, né? Fazendo castração no machinho, aos 90 dias de vida. Pode, pode, você pode, tanto com 15, 20, 30, 90, com um ano, né? Se for o caso, dois anos. Mas a questão é o seguinte, aí eu já não vou saber te responder, se pelo tamanho do testículo dele, você vai conseguir fazer na borrachinha, né? Então aí fica meio complicado, tá? Pra mim tá te respondendo. Agora a castração, tudo bem, você pode castrar, pode adulto aí. Um ano, dois anos, três anos. Desde que a pessoa saiba fazer a castração perfeita. É, modo cirúrgico aí, né? E fica perfeito. Tá, jóia? Vamos pra outro aqui. Vou tá fazendo o mesmo, né? Dessa aqui, é marrando ali pra pegar a caridade da filmagem. Aí eu meto essa papel. E... Daqui a pouquinho a gente volta aí. Tá, esse aqui é o leitinho da Marcela. Pessoal, idealizado aqui no cloro. Fazendo a limpeza aqui no papel também, né? Essa aqui, ela já encostou pra tirar o leite. Tá? Não foi preciso ali, deixei a Marcela. Ela tá na cordinha ali. Porque às vezes não dá pra vocês verem, mas ela tá na cordinha. E essa daqui encostou junto com ela ali. E ficou quieta aqui. Vamos ver se ela não se bater aí, dando... Pra tirar o leite, né? A gente... Ó, nesse momento agora, tá de uma semana e pouco pra cá. Eu tô fazendo uma tirada só. Tem as duas ali que tá chegada pra ali. Né? Então, tô... O leite caiu bem à venda. Cortei um pouco de ração. Não tá tendo necessidade de... Duas tiradas. Tá? Pra tá suprindo aí. Então, essas duas aqui... Maraísa. Essas duas aqui pra suprir, não tá... Tá mantendo o leite sossegado. Com a quantidade de litros aí na parte de seis e pouco, sete de manhã cedo. Não adianta falar que é sete todo dia. E... Que é seis também. Mas tá suprindo. Uma tirada só. As duas com... É doze. Doze horas, eu acho. De um dia pro outro. Só durante a manhã. E diminuir um pouco a ração também. Tá? Então, seria essa daí. Mais um vídeo aí pro canal aí. Só pra mais não tá... Passando em branco. Né? O leite das duas de manhã aqui. Agora tá sendo uma tirada só. Como eu já disse. E pedi a vocês aí... Que não for inscrito. Quem entrar pra ver o vídeo aí. Quem assistir até o final aí. Que entrar pra ver o vídeo. Ao lado direito do celular tem uma marca d'água. Clique lá. A joia. Seja mais um inscrito no canal aí. Deixe seu joia. Seus comentários. Sugestões pra vídeo. A gente fica agradecido aí. Perguntas. É a hora que eu tiver um tempo. Como eu já disse. Eu vou tá repassando. Eu vou tá respondendo. Muitos ligam. Muitos mandam mensagem aí no WhatsApp. Demoro pra responder. Porque é aquilo que eu falo. Tempo corrido. Trabalho pra fora. E deixo aqui também. E só eu sozinho. Né? Mas assim que der um tempo. Eu vou responder. Vou. Vou tá. Respondendo aí. Celular. WhatsApp. E assim que der. A joia pode deixar lá as perguntas. E peço a você aí. Que deixe seus comentários também. Pra não estar. Postando mais vídeo aí. E tá ajudando o canal a alavancar. Beleza pessoal. É isso aí ó. Leitinho das duas de manhã cedo aqui. Com espuma. É um bardinho. Mas se for pesar aqui. É cerca de seis litros e meio. Seis litros e oitocentos. No máximo. Sete quilos de leite aqui ó. Tá. Não adianta falar que tem. Tem um bardo aqui que. Todo mundo que mexe sabe. Que é espumado. E não é pesado. Tá joia? É mais um. Mais um dia a dia aí. No nosso. Canal aí. Tá joia? Agradecendo aos inscritos aí. Agradecendo pelos likes. Pelas colaborações que deixar no canal aí. E peço a vocês que continuem. Colaborando. Deixando seus likes lá. Pra não estar alavancando os vídeos. E o canal cada vez mais. Valeu meu. Muito obrigado. Até a próxima aí. Falou pessoal. Até mais.